Olá, seja bem-vindo! Você já aprendeu a forma afirmativa do verbo to be, o verbo ser ou estar em inglês. Nesta aula você aprenderá a forma negativa. Para transformar o verbo to be de afirmativo para negativo, apenas acrescentamos not após o verbo to be. Veja esse exemplo. Eu tinha na forma afirmativa I'm hungry. Eu estou com fome. Para transformar essa frase de afirmativa para negativa, eu apenas coloco not após I'm, ou no caso a partícula am, que aqui está contraída. Então eu tenho I'm not hungry. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Então eu transformei uma oração de afirmativa para negativa, apenas acrescentando not. Vamos à conjugação do verbo to be, forma negativa. Começamos com o simple present, ou no caso o presente em português. Singular. No singular nós temos I am not. I am not. Ou a sua forma contraída, I'm not. Eu não sou. Eu não estou. You are not. You are not. Ou a sua forma contraída, you aren't. Então aqui, em vez de eu contrair o verbo to be, eu contraio o not. Eu tenho you aren't. Você não é, você não está. He is not. He is not. Ou a sua forma contraída, he isn't. Ele não é, ele não está. She is not. She is not. Ou a sua forma contraída, she isn't. Ela não é, ela não está. It is not. It is not. Ou a sua forma contraída, it isn't. Ele, ela, isto não é, ele, ela, isto não está. Alguns exemplos, então. I'm not hungry. I'm not hungry. Eu não estou com fome. He isn't a tailor. He isn't a tailor. Ele não é um alfaiate. She isn't beautiful. She isn't beautiful. Ela não é bonita. It isn't a long way. It isn't a long way. Não é um longo caminho. Vamos agora ao plural. No plural, eu tenho, então, we are not. Ou a sua forma contraída, we aren't. Nós não somos, nós não estamos. You are not. You are not. Ou a sua forma contraída, you aren't. Vocês não são, vocês não estão. Lembrando que o you serve tanto para singular quanto para plural. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Vamos aos exemplos. Não esquecendo, na outra aula eu já expliquei para você. O fato de nós não termos o S aqui logo após intelligent, mesmo sendo plural, é que adjetivos não levam a S em inglês, mesmo no plural. Vamos agora conhecer o simple past, ou passado. No passado, eu colocamos was not, ou a sua forma contraída, wasn't, no lugar de am not e is not. Então, eu tinha lá, I'm not hungry. Eu não estou com fome, no presente. No passado, eu tenho, então, I wasn't hungry. Eu não estava com fome. Eu tinha, she's not beautiful. Ela não é bonita. Eu tenho agora, she wasn't beautiful. Ela não era bonita. Ainda no passado, eu colocamos weren't no lugar de aren't. Eu tinha, we aren't fat. Nós não somos gordos, no presente. No passado, eu tenho, então, we weren't fat. Nós não éramos gordos. Vamos conhecer, então, a conjugação do simple past, o passado. I wasn't. I wasn't. Eu não era, eu não estava. You weren't. You weren't. Você não era, você não estava. He wasn't. He wasn't. Ele não era, ele não estava. She wasn't. She wasn't. Ela não era, ela não estava. It wasn't. It wasn't. It wasn't. Ele, ela, isto não era, ele, ela, isto não estava. Agora, o plural do simple past. We weren't. We weren't. Nós não éramos, nós não estávamos. We weren't. You weren't. Vocês não eram, vocês não estavam. They weren't. They weren't. Eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Agora, o future tense, o futuro. No futuro, colocamos will not be, ou a sua forma contrária, want be, logo após o sujeito, tanto no singular, quanto no plural. Então, eu tinha lá, we aren't happy, no presente, nós não somos felizes. Agora, eu tenho, we won't be happy, nós não seremos felizes. Vamos ao singular. Então, eu tenho lá na primeira pessoa, I won't be. I won't be. Eu não serei, eu não estarei. You won't be. You won't be. Você não será, você não estará. He won't be. He won't be. Ele não será, ele não estará. He won't be. She won't be. Ela não será, ela não estará. It won't be. It won't be. Ele ou ela isto não será, ele ou ela isto não estará. Finalmente, o plural. We won't be. We won't be. Nós não seremos, nós não estaremos. You won't be. You won't be. Vocês não serão, vocês não estarão. Lembrando que aqui também serve para o singular. E finalmente, they won't be. They won't be. Eles ou elas não serão, eles ou elas não estarão. E aí I'm going to be. E aí Obrigado.